Música Então, é muita emoção pra gente, segunda vez em seguida, né, consecutiva. A gente se sente muito feliz, muito emocionada e só temos a agradecer a Deus, a ANSEC, aos nossos clientes, nossa equipe principalmente, que está sempre junto com a gente. E é sempre muita emoção, esperamos que estejamos presentes em muitos e muitos anos. A Clínica Estética Rio Derma, ela tem 11 anos no mercado e cada ano a gente vem melhorando, aperfeiçoando todo o nosso trabalho e há dois anos estamos ganhando o prêmio da ANSEC, estamos muito felizes e claro, cada vez mais procurando trazer o melhor para os nossos clientes. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, para agradecer a todos que ganharam esse prêmio e dizer que estamos muito felizes, porque é importante, né, ser reconhecido no mercado, no mercado de estética que é muito difícil. E eu quero agradecer a minha equipe, primeiramente, porque estamos aqui hoje por causa dela e também aos nossos clientes que acreditam no nosso trabalho. Obrigada, boa noite. Obrigada. 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 Obrigado.